Eita, a live de hoje tem muita dança, muita festa, novos romances e muito ciúme, hein? Na live de hoje tá completíssima, novos romances aí aflorescendo no Big 24. A gente viu que a festa do líder Lucas Henrique, o Buda, terceira liderança dele e segunda festa do líder que ele ganha lá na casa do Big 24, aconteceu na noite desta quarta-feira. E já vamos pros looks, porque eu quero analisar o look da Bia. A Bia, ela já tava com essa ideia há semanas atrás, faz um bom tempo que ela tá com essa ideia, e ela realizou ontem. Antes da festa começar, ela tava ali se arrumando no quarto, ela tava querendo um look diferente e inovador. E aí ela falou o seguinte, ó, abre aspas, fica meio coringa, eu gosto do decote que veio natural, eu nem planejei o recorte, esse é o look que a Beatriz usou. Isso daí verde, pra vocês que não assistiram ontem, ela usou saco de lixo, sim, ela foi na cozinha lá, pegou saco de lixo e usou, fez esse top, fez uma saia e ela arrasou. O que vocês acharam? Ela já tava com essa ideia faz tempo, não sei se vocês lembram, ela teve uma conversa que viralizou na primeira semana do reality show, ela falando assim, ah, eu gosto de fazer roupas, assim, de lixo. Naquela primeira semana, ela tava conhecendo o pessoal ainda, ela tava conversando com a Lani, ela falou que lá no bras dela, ela faz isso, ela faz combinações e ela realizou, até que enfim, eu tava ansioso, eu queria ver a Beatriz usando saco de lixo pra fazer roupa. Eu gostei, achei tendência, achei tendência pra essa festa do Lucas Henrique. Continuando na pré-festa, né, tava ali no quarto, o Davi, a Lani, Beatriz e Matheus estavam se arrumando pra festa do líder Lucas, que aconteceu na noite de ontem. Eles estavam cantando, dançando, o Davi tava batucando ali no quarto, e no quarto tava Giovanna, Yasmin, Leide e Raquel. Ele tava fazendo um barulhão ali na dança, na cantoria dele, e as meninas não gostaram. Vamos ver o que aconteceu antes da festa começar, pode rodar. Aconteceu uma mini treta, porque a Giovanna, a gente viu nesse vídeo aí, que ela fez uma cara de nojo, né, que ela não tava aguentando a voz do Davi. O Davi tava cantando, tava batendo ali um negócio, enfim, ela não gostou, ficou irritadíssima. A Yasmin também ficou irritadíssima, com barulho. A Leide ficou mais irritada ainda, porque a Leide tem a treta, né, com o Davi, então as meninas lá ficaram irritadas com esse fuzuê aí que aconteceu no quarto Fadas, antes da festa começar. A Giovanna, ela pediu pro Davi dar uma parada, baixar o volume, a gente vai ver nesse vídeo agora. O Matheus também falou que era pra cessar a brincadeira, pra parar a brincadeira. O Davi não gostou que o Matheus falou pra ele parar. Isso a gente vai ver agora, a gente vai continuar rodando os vídeos, e daqui a pouco eu comento mais sobre essa mini treta que aconteceu ontem. Dá pra diminuir o áudio um pouquinho, não? Vocês tão vendo o look da Beatriz, né, ela já tava usando ali antes da festa começar. Eu gosto que ela faz assim, ela tem uma dança que ela só faz assim. Muito engraçado. E a gente viu no vídeo aí, no final do vídeo, então, a Giovanna falando assim, pra baixar o volume. Mesmo assim, o Davi não parou e continuou batucando ali, fazendo barulho, escarcel ali no quarto Fadas. Depois, as meninas não aguentaram, né, saíram do quarto Fadas, foram lá pra sala, e o Matheus falou ali pro Davi, que era pra ele respeitar, ele não respeitou. E o Davi falando que ele não iria realmente respeitar, porque ninguém respeitou ele. Ele relembrou o episódio que Yasmin mandou ele, né, tomar, a gente já sabe que ela ficou repetindo lá, aquele dia do Sincerão de segunda-feira, e ele relembrou que ela não respeitou ele, e ele também não vai respeitar. Vamos ver agora. Não mande eu parar de tocar por causa de respeito de ninguém, ninguém me respeita aqui não, mano. Me mandaram tomar no c... Então, quando eu tiver mandando aqui, ela estiver falando, deixa ela falar aí, velho. Eu tô falando uma boa contigo, não adianta querer dar uma debom, cara. Não, tô pra beijando com você, mas eu... A Giovana afirmou, a Beatriz afirmou que a Giovana, depois desse episódio aí, que ela se irrita fácil, ela relembrou também um outro episódio, que a Giovana se irritou com os membros do quarto Fadas. Então, realmente, a Giovana tem uma rixa com o quarto Fadas. Por isso que eu quero que ela saia, essa planta. Já passou da hora da Giovana sair, ela só fica irritada com as coisas. Ai, que raiva. Vamos falar da festa agora, propriamente? O líder Buda, como falei pra vocês no começo da live, ele é líder pela terceira vez. Só que essa festa é a segunda festa dele, porque na primeira liderança dele não começou ainda as festas dos líderes, né? Então, essa é a segunda festa do líder. E na festa, quando tava rolando lá a festa, a Fernanda entrou com um copo de bebida que estava liberado na festa do líder Buda. Lembrando que, pelas regras, isso não pode acontecer. Comidas, doces, bebidas, todos os artigos da festa, que é utilizado na festa, é pra ficar na área externa e não na área interna da casa. Ela levou um copo com bebida lá pro quarto Gnome. Ela foi se arrumar num momento ali e ela levou estalecada de 50. A gente tem três cortes, eu vou passar um por um agora. Daqui a pouco eu comento mais sobre o que aconteceu após a estalecada de 50 que ela levou. Pode rodar. Obrigada. Não sei. Ela ainda faz de sonsa, né? Ela fala, ah, eu levei. Por que eu levei estalecada? Sendo que ela levou um copo da festa de bebida lá pra dentro. Isso não pode. Aí, só pra gente entender, então. Esse ano, a gente tem um vacilômetro. Ela levou uma estalecada de 50. Essa foi a última punição que a casa poderia levar. Então, o dela foi ali, a gota d'água. Entendeu? Aí, ela levou uma punição. Ou seja, ultrapassou o limite que o vacilômetro estabeleceu. Com isso, toda a casa inteirinha foi para o taco nada. Eles já estavam falando sobre isso faz tempo, né? Que todo mundo queria ir taco nada. Então, agora foi. Vamos ver esse corte. Todo mundo está com nada. Então, todo mundo está com nada. O famoso Xepa, né? A gente tem o VIP e a Xepa. Quem estava lá no VIP do líder Buda vai automaticamente para a Xepa. E a Xepa, já que não tinha muita coisa, ficou mais escasso ainda. No final da live, eu vou mostrar o cardápio completo dele. Vocês vão ver que é realmente um cardápio restrito. Se eu tivesse lá, eu ia passar com fome. Na verdade, se eu tivesse no VIP e visse que alguém fizesse essa cagada. Porque para mim, isso é uma cagada. Vou falar na live de hoje que a Fernanda fez. Ela sabe das regras. A Fernanda fala, ah, fui eu, eu estou aqui quietinha. A gente viu naquele vídeo, né? Ah, eu estou aqui, não fiz nada. Ah, pelo amor de Deus. Aí, o Buda e a Yasmin, a Yasmin também está no VIP. Eles entraram para casa para ver o que mudou lá na cozinha. E a produção já tinha tirado todos os alimentos do VIP. Vamos ver agora. Mentira. Ah! Budinha, olha aqui, Budinha. Caralho, nem delícia. Nem delícia. Todo mundo está falando nem delícia. Nem delícia. Vocês viram, né? Ficou vazio o armário. Tiraram tudo que eles tinham direito. A geladeira deles ficaram vazia. Entendeu? Ah, não. Nossa. Se eu tivesse nesse VIP, eu ia cometer uma agressão nessa casa. Porque ficar sem comida, gente. O Davi ficou bravo. Vou falar isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu chego nessa parte aí. Primeiro, vamos voltar lá para a Beatriz. Eu mostrei para vocês uma foto dela ali no quarto. Agora, vamos ver o look completo dela aproveitando a festa. Porque festa, teve dança, teve música. Ela estava se aproveitando lá na festa. Então, vamos ver o look completo repercutir ainda esse look de saco de lixo da Beatriz. Pode fodar. Agora, a gente chega na parte dos ciúmes, né? Que eu falei no começo da live. Teve... Eu vou mostrar, na verdade, para vocês um trio. Que se formou ali nas últimas semanas, nesses últimos dias. É assunto bem recente aqui da live e lá do Big Brother. E um outro também que aconteceu nas últimas semanas e vem repercutindo, pegando fogo. Esse assunto está aqui fora, entendeu? Com a esposa dele, inclusive. Primeiro, vamos começar aqui, então, com o Matheus e a Isabelle. Os dois se aproximaram. Os dois, quando acontece festa, né? De quarta-feira, durante o final de semana também. Se conectam, dançam bastante. O Matheus gosta de dançar. A Isabelle também gosta de fazer as danças dela. Típicas lá do estado dela. E gosta de dançar várias músicas, né? Então, os dois formam um par de dança bem bonito, na minha opinião, inclusive. Aí, os dois estavam dançando ali na festa. E o Davi estava só de olho ali do lado, entendeu? O Matheus chamou o Davi para dançar a próxima música com a Isabelle. Porque ele iria, né? Passar a dança para o Davi. O Davi recusou. Vamos ver. Isso aí. Será que está tendo ciúmes? Porque a dupla Davi e Matheus já tiveram várias intrigas, né? Várias faíscas ali. Desde segunda, no jogo do Sincerão, a gente postou isso aqui nas lives do BBBcast, que os dois brigaram, tiveram uma faísca ali no jogo do Sincerão, que o Matheus falou, me deixa para lá, me deixa quieto. O Davi insistiu, foi atrás dele. Então, meio que os dois estão tendo esse dilema. Eles brigam, depois falam que estão juntos. E aí, acontece esse episódio da festa. Vou continuar comentando sobre isso daqui a pouco. Agora, eu vou falar sobre uma declaração do Davi. O Davi estava ali conversando com a Isabelle e quem ele iria imunizar caso ele vença a prova do Anjo agora, desse sábado. E ele falou que vai dar o colar para o Matheus caso ele analise o jogo e vê que a Isabelle não está na mira. Não corre o risco. Então, ele vai dar o colar da imunidade para o Matheus, sendo que a aliada dele no jogo é a Isabelle. Ele afirmou isso, então, ok. Vamos ver. Eu vi que você não tem risco de ir para o paridão e ele tem risco de paridão. Eu vou imunizar alguém. Então, aí disse para vocês ali dos ciúmes, né? Da dança ali do Matheus com a Isabelle. Depois que, durante a madrugada, né? Para falar a verdade, o Davi se declarou para a Isabelle. Falou que ama muito ela, considera ela demais. Vamos continuar assistindo a festa. Também amo a sua vida. Você também é muito preciosa para a minha mulher, é por tudo, tá? Inclusive, pela bebida que você pede para mim hoje, que não tem álcool. Muito obrigada mesmo. Amém. Você também? Eu te amo, eu te amo muito, é sério. Também, está se divertindo? Eu te amo, gente. É forte falar, eu te amo, né? O Davi é casado e ele falando ali, eu te amo para a Isabelle e tudo mais, que sente. Agora eu vou falar dos ciúmes em si. O Davi declarou, revelou que sente ciúmes da Isabelle. Relembrou, ele citou o episódio da dança que ela teve com o Matheus, não só nessa festa, mas como nas anteriores também. Falou que ele gosta do Matheus, que ele joga junto com o Matheus e que ele não quer que isso interfira no jogo da dupla, então, dele com o Matheus, entendeu? Mas no mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que considera demais a Isabelle. Então, meio que fica, sabe? Ele gosta do Matheus, parece que ele quer proteger o Matheus, que é o Matheus só para ele como aliado, mas não quer que a Isabelle dance com ele, que conviva com o Matheus. Vamos continuar assistindo a festa. Ciumes, hein? E a gente tem um outro casal, assim, não casal oficial, né? Mas é um casal ali que se aproximou nas últimas semanas e esse assunto vem rendendo aqui fora. Aí, o Lucas, para quem não conhece, para quem não sabe da história, porque isso já bombou semana passada, mas vou repercutir na live de hoje, porque eu vou trazer vários aqui, VAR. Aqui na live do BBB Cast, a gente também tem VAR. Vou mostrar várias recapitulações que já passaram na semana passada. O Lucas é casado, né? Como eu estava falando, o Lucas é casado, o relacionamento dele é um relacionamento normal, fechado, diferente do da Pitel. O da Pitel, ela também, ela namora, né? Um cara aqui fora e o relacionamento que a Pitel tem aqui fora com esse cara é aberto. Só para a gente entender, então, o contexto. Estou explicando para vocês que não sabem aí do contexto que rolou as fofocas, na semana passada. O que aconteceu? Pitel e Lucas Henrique se aproximaram bastante nas últimas semanas. Os dois dançaram na festa, nessa festa dessa quarta, juntinhos. Então, vamos começar a história aí com um assunto mais atual, que é a festa de ontem, que os dois dançaram juntinhos. Vamos ver. Olha! Olha que uma agressão nossa! Agora vamos para o nosso VAR, que agora é um assunto polêmico. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da amizade. Primeiro, deixa aí nos comentários o que você acha da amizade lá do Matheus com a Isabelle. Tem gente que chipa os dois. Na internet eu já vi chip dos dois. Tem gente que não está nem aí, que não liga muito. Eu sou do que ainda está... Eu estou torcendo ainda para o Matheus se reencontrar com a Deniziane. E os dois formarem um casal porque os dois combinam. Mas os dois têm ali... O Matheus e a Isabelle têm uma proximidade. E também, de outro lado, deixa aí nos comentários o que você acha dessa fofoca que eu estou comentando aqui agora com vocês sobre a Pitel e o Lucas Henrique. Vou trazer aqui um VAR que o Lucas Henrique elogiou a Pitel. Abre aspas. Você acordou muito cheirosa. Vamos ver. É melhor? Você acordou muito cheirosa hoje. Obrigada. São seus ouvidos. E c******a aí. É seu nariz. Aí a fofoca que eu estava contando para vocês é o seguinte. Na semana passada, se não me engano foi na sexta, no sábado, algum desses dias aí, na semana passada. A esposa do Lucas Henrique viu as atitudes do brother. Ele afirmou, inclusive, num outro corte, o Lucas Henrique, na festa da semana passada, falou que gosta da Pitel. Os dois tiveram ali uma troca. Acho que nesse próximo vídeo que a gente vai passar agora, os dois, inclusive, juntam ali o pezinho, sabe? Ficam juntinhos ali quando eles estavam conversando, enfim. E ele afirmou, ele já se declarou para ela, para a Pitel ali dentro da casa. Cantou um texto de uma música que os dois gostam, que é do Emicida. E a esposa do Lucas Henrique chegou a dar um follow no brother, nas redes sociais. E na rede social dela, ela afirmou que já terminou com ele, que se separou. Então, ele, ela realmente acabou o casamento. Eles estavam casados. E ela afirmou também nas redes sociais dela, a esposa do Lucas, estou falando, né? Que ele entrou no Big Brother para conseguir dinheiro para poder comprar um apartamento para os dois morarem, né? Fazerem ali um casamento propriamente, enfim, né? Darem continuidade nessa relação que os dois têm aqui fora, né? Tiveram, na verdade, já no passado. E aí, ela afirmou que acabou. E ontem, inclusive, ela postou uns stories que ela foi hospitalizada porque ela estava tendo crise de ansiedade. Que ela não estava conseguindo lidar com essa questão que aconteceu com o Lucas lá dentro da casa. Que ele está gostando da Pitel, entendeu? E, já na manhã de hoje, ela publicou novamente uns stories no Instagram dela que ela já passa bem. Que ela já, para ninguém se preocupar muito com ela, que ela já voltou para casa. Que ela foi para o hospital, se hospitalizou, passou por procedimentos e já passa bem. Então, está um bafafá porque está todo mundo realmente comentando sobre essa questão do Lucas Henrique e da Pitel e da esposa dele. Inclusive, a esposa dele bateu, acho que, se não me engano, 2 milhões de seguidores. Ela tinha 80 e poucos mil e ela foi para 2 milhões de seguidores só de semana passada, final de semana passada agora, para essa semana agora. Enfim, agora a gente vai ver um momento, um VT que passou na edição de semana passada, se não me engano, do novo casal, então. Pitel e Lucas Henrique. Pode rodar. Ah, gente, vocês chipam esse casal? O que vocês acham desse casal aí? Pitel e Lucas Henrique. Por outro lado, a Fernanda está com ciúmes, porque ela revelou que ela viu a aproximação dos dois, viu que os dois começaram a se declarar um para o outro. Ele está se preocupando mais, no caso o Lucas Henrique, está se preocupando demais com a Pitel e a Fernanda falou que está com ciúmes dessa relação, porque no começo eram só as duas, Fernanda e Pitel. Aí depois que o Lucas Henrique começou a gostar dela, aí a Fernanda meio que ficou assim de lado. Então vamos ver a afirmação da Fernanda. Ele pegou uma paixão nela, não vou mentir não, estou meio ciúmada. Ok. O Lucas fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha para ela, assim. E aí fica fazendo elogios, aí fica botando a mão, assim, sabe? Vocês viram os ciúmes da Fernanda, né? Acabei de ver aqui, o nome dela é Camila Moura e o arroba dela é Camila Moura 225. Ela está com 1,9 milhões de seguidores, 2 milhões, né? Daqui a pouco já vai para 2 milhões. Inclusive ela passou o número de seguidores do Lucas Henrique. Se não me engano o Lucas Henrique está ali nos 150, 100 mil seguidores, mais ou menos. Ela já está com 2 milhões quase. Gente, ela explodiu realmente. Assim, a Cidade Social é um negócio que realmente, ela ganhou um buzz durante o final de semana. Ela ganhou, assim, várias notícias, várias fofocas repercutindo ela. E é justo, né? Ela ganhou 2 milhões de seguidores, enfim. Agora a gente vai repercutir o Taco Nada, porque olha esse print aí, coloca aí na tela um comentário que o Davi fez durante a madrugada de ontem para hoje. O Davi falou, repercutindo o Taco Nada, né? Ele falou o seguinte, está errado, referente a Fernanda, né? Que ela colocou todo mundo no Taco Nada. Queria ver se fosse um da gente que levasse um pé, que é a atenção lá que eles levam, né? Se estar assim, se iria estar assim agora. Mas foi com a Fernanda, ninguém falou nada e está todo mundo com ela. Isso que eu iria comentar também. Que quando foi com a Alane, a questão do microfone, não sei se vocês lembram aquele vídeo do... que está todo mundo na xepa e a Alane leva uma estalecada e está todo mundo na cozinha lá da xepa e fala assim Ah, aquele vídeo que eu falei que viralizou, lembra? Eu queria ver se... porque quando foi com a Fernanda agora, ninguém falou... um piu, ninguém abriu a voz para falar Ah, Fernanda, você levou estalecada. Ninguém fez um... ah, sabe? Então passaram um pano para a Fernanda e quando foi com a Alane lá, todo mundo criticou a Alane, debochou da Alane. Vamos colocar um próximo comentário ainda repercutindo no Taco Nada. Essa é o cardápio do Taco Nada, ó, o kit, né? Arroz, feijão, sal, açúcar, café, goiabada, óleo e tempero. E essa foto aí, esse print aí, é da manhã de hoje já, tá? Eles receberam lá o kit na dispensa, a produção colocou lá na dispensa. Então, ó, arroz, feijão, aí já faz ali um... como fala? Um prato, né? Um almoço, uma janta. Só que aí de carne, não tem nada, ó. Ó, café, açúcar, goiabada, a carne seria a goiabada e o óleo para fazer o arroz, né? Porque não dá para fazer arroz sem óleo, não sei, sei lá. Enfim, eles vão passar fome, eles vão ficar irritadíssimos. E lembrando que hoje, quinta-feira, tem prova do líder. Então, a gente, vamos ver o que a produção vai fazer, se o Taco Nada se encerra realmente hoje. Porque depende, né? Se a prova for de agilidade, se for ali na hora, aí já tem separação de vip e xepa. Vamos ver o que a produção vai fazer. Ou se a prova for de resistência, aí pode durar até amanhã. Ou não durar até amanhã, porque eles estão fracos, né? Na verdade, eles comeram ontem na festa bastante. Mas aí, hoje não vai almoçar, não vai lanchar nada, não vai jantar nada hoje. Só goiabada, arroz... Ah, gente, pelo amor de Deus, eu iria passar muita fome, eu iria passar mal lá dentro desse Big Brother. Eu queria entrar para o Big Brother. Mas, para ir para o Taco Nada, eu me recuso, eu me recuso, gente. Bom, eu vou encerrando a live de hoje. Já vou aqui adiantando a programação do final de semana, que nesse sábado acontece a festa do Pedro Sampaio. O DJ vai colocar fogo nos Brothers com os hits Pock Pock, Joga na Lua, no Show Novinha e muito mais. Então, a gente acompanha tudo lá nas nossas redes sociais. Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul no Facebook. Aqui no YouTube, você já sabe. O Estado Play. E também no nosso Instagram, arroba O Estado Play. Durante o final de semana, eu vou estar on, hein? Eu vou estar on e roteando lá. Vou postar vários vídeos da festa para vocês acompanharem. Tem informação do Paredão no domingo. Mas amanhã eu estou de volta, hein? Segunda a sexta, eu estou aqui. Segunda a sexta, eu estou aqui no YouTube, no Facebook, trazendo as últimas atualizações do Big Brother. Amanhã eu volto com o vencedor da prova do líder, que vai acontecer hoje. Eu estou torcendo. Deixa aí nos comentários para quem você quer que ganhe essa prova do líder. Eu estou torcendo ali para a Alane ganhar. Vou revelar aqui a minha torcida. Quero que ela ganhe essa prova do líder. Vamos ver o que ela vai fazer. Ah, outra atualização. Ontem, na live de ontem, mostrei para vocês o meu ranking, o meu top 6. Se não me engano, eu mostrei 6 dos meus favoritos. Já mudou, tá? Diz para vocês que dura 24 horas. Realmente dura 24 horas. Dei umas mudadas lá. Teve gente que eu abaixei um top. Teve gente que aumentou um top. Enfim, nas próximas lives eu vou atualizando aqui para vocês. Trago novamente aquelas artes que eu trouxe para vocês na live de ontem, tá bom? Enfim, a live de hoje a gente começou com a Alane dançando na pista da dança do Lucas Henrique. E a gente encerra a live de hoje também com a Alane arrasando. Ela já deu ali uma palinha de poque-poque do Pedro Sampaio, que vai estar lá na festa desse sábado. Eu volto amanhã, então. E não se esqueça, arroba o estado do Play lá no Instagram. Até amanhã. Bota a mãozinha lá, pare! Eu te deixo forte Pede com maldade Toma o que volta